E aí jovens, beleza? Aqui é o Lanky e finalmente vamos trazer, é Left 4 Dead não, Dead Rising 3 aqui, tudo zumbi né, pro canal, já faz um tempão que eu falei que eu ia trazer e não trouxe e agora, agora, agora tá aqui mesmo. Então beleza, coisas que eu vou falar, o jogo tá em português, já dublado também, legendado, tudo em português, usa as configurações máximas, Full HD, 60 frames, tudo no alto. E assim, se você for jogar ele no PC, ele só vai dar o máximo de 30 FPS. Daí você tem que procurar um arquivinho que a própria Capcom liberou, que você joga no diretório do jogo e ele libera os 60 FPS mais. Então é isso, porque na época, eu acho que quando ele lançou, o computador tinha que ser muito forte pra passar o jogo a 60 FPS e como uma, entre essas travas de segurança, eles limitaram a 30, pra, assim, todo mundo jogar normal. Mas depois de um tempo, eles liberaram o arquivinho lá, que você só joga e o jogo roda a 60 a mais. Então beleza, vamos ao modo história, novo jogo, o jogo solo, que eu não quero ninguém enchendo meu saco. Capítulo 0 Eu dei uma jogadinha, não vou falar que eu não dei, eu dei uma jogadinha nesse primeiro capítulo, mas exatamente por causa dos gráficos, pra fazer teste de gravação, ver se ia gravar tudo certinho. E é isso aí, vamos lá. Los Perdidos, Califórnia, 23 de março. 7h14, relato inicial de uma única infecção de zumbi. 6h após a epidemia, incidentes de zumbificação chegam a 500, centro da cidade em quarentena. 12h após a epidemia, a cidade declarada área de desastre, começa a evacuação. 24h após a epidemia, começam os ataques aéreos. 36h após a epidemia, o exército bloqueia todas as saídas da cidade. São dadas ordens para atirar em quem se mexeu, acho, não deu pra ler. 48h após a epidemia, perde-se contato com as equipes de emergência, restantes em Los Perdidos. 60h após a epidemia. Rumores sobreviventes dentro da cidade permanecem sem confirmação. Ajuda. 72h após a epidemia. 73h após a epidemia. 73h após a epidemia. 74h 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 após a epidemia. 75h 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 após a epidemia. Nick 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 Ataque fraco O cara desce e não murra o negócio Vamos lá Segure o right button para acessar o inventário E o right seek para selecionar Vamos ver Os controles parece que estão meio zoados Eita que loucura Pode ser do... não sei se é o controle Eu vou depois mudar o controle Mas enfim, aqui abre Mas está dando uns problemas, ok Vou pegar essa pá aqui Tem uma barra aqui Tem um monte de coisinha aqui Vamos lá Se tem alguma coisa por aqui Tem o que que é isso aqui? Machado de bombeiro Melhor do que uma pá, né? Y para um ataque forte Ok Oi! Alguém aqui? Mandar a zanzada para cá Se bem que só apertar o botão também ele muda a arma aqui ó Tô com três armas e nenhuma comida O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O negócio que mais está fechado O que é isso aqui? Talvez tenha alguma coisa lá dentro Talvez... O usuário está demais aí, hein? Ixi, ele ligou a luz lá em tudo com tecrãs, aí deu ruim, hein? Encontraram uma saída... Por aqui? Deixa eu ver... Não... Por aqui... Ai, caraca, tomei o maior chulo dessa desgraceira... Boa, pisou na cabeça já... Nossa, mas que susto... Jesus... Vamos lá, aqui tem outro machado... Acho que é bom... Eu acho que vou ficar com dois machados, viu? Porque machado é arma, vai dar mais dano... Vamos ver se tem coisa pra cá... Ah, não... Balde de tinta... Que que é isso aqui? Furadeira... Ah, furadeirinha... De boa... Vamos lá... Ah... Filho da mãe... Que mal de time... Deu susto aqui... Vamos ver se algum ficou vivo ainda... Pronto, morreu... Eu tô achando o jogo um pouco escuro... Depois eu vou mexer no... Na grana dele aqui... Pronto... Vou mexer na grana agora... Pera aí... Aí... Opa... Agora melhorou, hein... Tem pistola aqui... É... Tá dando problema nesse... Não sei se é o controle... Ok... Segure... Olha lá... Tá dando problema... Depois eu vou ter que ver o controle mais suave... Vamos lá... Vamos lá... Corre com tia na casa da tia... Tem que correr até lá, né? Taco de beisebol, peraí Não, eu soltei aqui o machado? Não Pega o machado Essa lanterninha aqui, eu não preciso da lanterninha na verdade Que diabos Merda Não tem saída Explodiram pra fechar Merda Tenho que voltar pra Lassonete Agora deu ruim, hein, Jones Nossa, corre com o tia, hein Nossa, mas bateu, hein Nossa, mas bateu, hein Nossa, olha a zoeira Nossa, tem uns zumbis aí, hein No avião Capcom Vancouver Ae, música de copyright Ae, música de copyright Ae 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 Nossa, tão zoeira Ae Ae Viro paçoca Ae 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 Tenho que voltar para os outros Chegaram a lanchonete Aí deu ruim, jovem Vamos ver Nossa, explodiu alguma coisa lá Segure o LB para dar um pique Pique demais deixa você cansado Ok, vamos lá Ixi, a Emily morreu, já era Calou a Emily Tem o Dan aqui Ai caraca O Dan também morreu Não deu, ela já estava com pouca vida Também para salvar Opa Ô meu jovem, assim você vai virar para a soca Passar por dentro do avião Aí falou, valeu Nossa Eita lasqueira Ai caraca, vamos Nossa senhora Nossa, olha o tanto de galera que tem aqui Nossa, vamos por cima dos carros Ai caiu Levanta, levanta Nossa, sobe o carro Nossa, deu um pulo muito doido Nossa, deu um pulo muito doido Eu tinha jogado essa De gaseira de De Lanterna Mas a lanterna voltou Olha, tem umas xícaras de Café aqui no chão Não, pula aqui no carro Não, pula aqui no carro Toma Vai correndo, vai correndo Nossa, um monte de zumbizeira aqui Merda Não quero descer por ali Vem galerada Vamos 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 caindo, vai Por trás não está vindo ninguém aqui Então um chazinho aqui Vai ele mesmo Fiz aqui furadeira também Capacete de construção Não dá para vestir? Não Solta isso aí Solta isso aí Tá com o de chumbo Simbora Boa Vamos, vamos, vamos Minha nossa Mas o que foi isso? Como se a gente já não tivesse problemas Tudo bem, Nick? Oi, Annie Achei que vocês já eram Encontraram alguma coisa Comida ou uma arma? Encontrei isso lá fora Pode ser útil A cara dele Tem família? Tem família pra encontrar? Pai? Não tenho Nem eu Às vezes é melhor assim É a sua última dose? A gente tá quase sem nada Sabe, se sua turma recebesse os chips de Zombrex como gente responsável Não estaríamos nessa bagunça Essa gente rastreada por GPS São prisioneiros Eles seguem a lei Esses chips de GPS tem Zombrex Impedem que os infectados virem zumbis Então não funcionou muito bem? Olha lá pra fora Vocês ilegais só causam encrenca Dá pras duas calarem a boca? Vão ouvir a gente Sabe por que não se acalma aí, cuzão? Enquanto estiverem lá fora A gente não tem com o que se preocupar Desliga, desliga Ixi Chamou atenção já Deus, não Não quero morrer Não, 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 não Mãe, vai ficar tudo bem Tá bom? Não vou deixar nada acontecer com você Ah, Peter Tô com muito medo Ah, meu Deus Olha só aquele É como se soubesse De alguma coisa De quando era vivo Todos nós vamos morrer Não, não, não Não, não Não, não Vem, cara Não, meu Deus Não, me ajuda Nossa, a tia lá foi Zoada, hein Nossa Nossa Vamos, pessoal Prepare-se pra correr Pra onde a gente vai? Minha garagem Em Ingleton As paredes são grossas A gente ganha tempo pra pensar Talvez a TV funcione Se vamos sair daqui, tudo bem Mas não vou pra garagem Tem gente me esperando Garota, você tá melhor com a gente Eu vou me arriscar Ei, Nick Nick, esses zumbis vão entrar aqui a qualquer instante E temos de fazer algo Nada pra combater eles Você é bom pra consertar coisas Tem um monte de coisa aqui Vamos ver se eu monto alguma coisa Vamos lá Segura RB pra combinar itens do inventário Agora funcionou Ok Então, a gente tem que ir aonde? A gente tem que sair pela porta dos fundos Vamos Não Só o peso desse negócio Vai, aonde que tem que ir? Vem aqui, tá Corre pra cá Vamos, vamos, vamos Vamos correr aí, cambada Aqui Entra no carro Entra no carro Entra no carro Nossa, vamos Nossa, pior que o carro vai Vibra tudo o controle Nossa Olha, foi 79 mortos Dá pra derrapar ainda Vamos lá Porra, eu te salvei, jovem Não, salvei não A galera tá renascendo aqui Aê, porra Cadê o lugar que a gente tem que ir Nossa senhora Tô fazendo uns contorno aqui Seus zumbis sujos e malditos Vamos Vamos, jovens Opa, eu passei o lugar Cadê? É aqui Boa Que loucura isso aí, hein Achei que a gente não ia conseguir A cidade toda tá ferrada Pelo que sabemos O país todo tá Cadê a polícia? Cadê o exército? Devemos ficar seguros por um tempo Nossa É melhor olhar em volta Conferir se não tem mais nenhum deles aqui Espera, esse cara Tinha um dos chips de GPS Zombrex bem ali Ei Deviam dar doses de Zombrex Para os infectados E impedir que se transformem Se isso acontecer Deviam rastreá-los Não é pra isso que devia ser? Tá limpo Isso não devia acontecer Nada disso devia acontecer Precisamos de notícias Vamos descobrir o que tá acontecendo lá E quando a ajuda vai chegar Ela falava Você não precisa se tornar nisso Pegue um chip agora Droga A TV pifou de novo Vou ter que mexer nos cabos Devo levar algumas horas, Nick Vamos ver se você encontra alguma coisa lá Mas toma cuidado Tchau 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 Tchau